Vendo especificamente no sistema visual, a gente percebe que o sistema visual tem tanto a parte do sistema óptico, o globo ocular, tem um sistema que transforma a imagem em eletricidade, isso acontece por causa de um processamento químico que transforma impulso luz em impulso nervoso, e tem a parte do cérebro onde ficam registradas as informações, é onde se forma a imagem, a imagem não se forma no globo ocular, lá não existe imagem, existe um fenômeno óptico, a imagem vai se formar no cérebro, não só a imagem como som, como paladar, não existe só, é um sistema. Daí a gente percebe com essa evolução tecnológica, desse sistema artificial que eu mencionei, a fotografia imita o que está mais próximo a esse sistema óptico, onde a câmera fotográfica praticamente imita o fenômeno que acontece no globo ocular. O vídeo, ele imita o target, ele faz justamente o que a rhodopsina faz, ele pega a luminosidade, transforma em impulso elétrico e vai registrar esse impulso, diferente da fotografia. E na computação, ele vai trabalhar o mesmo sistema binário da sinapse, que ou passa energia ou não passa energia, com esse sistema forma toda uma rede. Daí são só imagens para comparar o fenômeno que acontece no globo ocular e na máquina fotográfica. Essa é a parte onde se transforma a luz em impulso elétrico. E a sinapse e a computação, que é o binário, é fechado e aberto também. E o que a gente percebe? Que esses dois sistemas vão, no percurso, criando diálogos, influenciando, diretamente ou indiretamente. De que maneira? A gente vê a realidade, constrói a realidade através de fotografias, de vídeos, de textos. A gente não faz telepatia ainda. A gente precisa materializar em alguma mídia para poder transmitir essa ideia, discutir e tal. E essas mídias acabam definindo a forma de pensar. Quem já escreveu em, sei lá, escrevia textos na máquina de datilografar. É diferente a forma de pensar e interagir com os textos, as ideias, num computador. Você tem copy, paste, põe dois, três, né? Meu mestrado eu fiz em, já era máquina eletrônica, né? Já apagavam os textos. Mas cada vez que mudava de ideia, daí tirava xerox, cortava, colava. Então teve que ficar um monte assim, né? Aí mudava de ideia de novo, datilografava, cortava os papéis, colava. Agora, trabalhando com o computador, não. Você pega as ideias, já puxa, já vai na internet, puxa lá e faz, né? Nossa, a outra forma de raciocinar. E essa questão da nossa relação que eu passei esses slides, né? Como que o nosso pensamento, ele é construído através dessas mídias. Através, né? E agora está aparecendo essa questão da realidade aumentada que eu mencionei ontem, onde começam a aparecer imagens virtuais no real, né? A gente imagina. Até por ter, a gente fica imaginando coisas. Agora a gente não imagina, a gente visualiza essas coisas no real. Pega essa imagem, põe lá e põe umas outras imagens que eu posso estar pensando e sobrepõe as duas coisas. Então essa questão do corpo, da máquina, eu acho que está tendo uma convergência de mídias e o que está acontecendo muito é isso. A convergência de mídias, convergência homem-máquina. Aí que eu estou querendo chegar, né? Essa cultura pós-humana, pós-biológica, não é mais ficção. É uma coisa que estão nas pesquisas aí e tem pessoas, né? Que estão já tendo certas previsões que, sei lá, 2045, a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Em 2000 e um pouco mais para frente, a medicina, a biotecnologia vai permitir que o homem sobreviva para a eternidade. Vai transferindo o pensamento, o corpo para Marx. É uma coisa meio complexa, tal, mas tem um teórico, um cientista chamado Ray Kurzweil, né? É um cientista muito respeitado, que é meu gênio. O primeiro programa de inteligência artificial ele fez há 16 anos. É uma coisa assim que... E as declarações dele, se você entrar no YouTube, põe singularidade, o Ray Kurzweil. Ele tem vários depoimentos dele. Ele fala que em 2045 o ser humano já vai ter máquinas mais inteligentes que o ser humano e que o ser humano vai poder viver eternamente, tal. E, cientificamente, ele explica, ele está desenvolvendo pesquisas nesse sentido, tal. Então, o que significa? Já não é... A questão da cultura não é só a questão do nosso cotidiano. É o que está para vir aí, né? Como que a gente vai... A gente tem que discutir essas questões para... Da mesma forma da célula trumbo, né? Toda essa discussão. Então, os artistas, eles vêm trabalhando nessa área também, né? Tem várias posições, várias posturas, como eu falei do... Do estelar, que ele fala que o corpo está ultrapassado, a gente tem que otimizar. Esse daqui não é... O Karim Warnig é um cientista da computação, não é artista, mas tem essa proposta também. Ele quer se tornar um ciborque. Então, ele se implantou um chip, que ele fala assim, quem manda a informação para essa mão se mexer é o meu cérebro. Então, o meu cérebro manda uma informação até a mão. Ele põe um chip no meio e esse chip recebe a informação e transfere para o computador e o computador transfere para um braço eletrônico e pode mexer o braço. Já tem pesquisas com macacos fazendo isso daí também. Mas ele tem várias teorias, assim, que ele quer implantar na mulher dele, na esposa, e o que um sente, o outro pensa, o outro sente, é essas comunicações, né? Que são sinais. E essa daqui já é uma pesquisa antiga, eu peguei acho que no final dos anos 80, que mostrava as pesquisas que tinham na época de partes artificiais. Então, tinha cabelo artificial, já tinha pesquisa de olhos artificiais, orelha, pele artificial, sangue, nervo. E na medicina já tem, de fato, hoje já tem várias dessas pesquisas, pesquisa, se não mais ficções, mas já fatos que utilizam, tal, né? Então, praticamente é assim, essa ideia que a medicina e a tecnologia vai produzindo, vai proporcionando maneiras de resolver nossos problemas, tal, doenças, né? Essas questões. Esse daqui é um médico cirurgião que ele diz que o homem tem uma estrutura que poderia ter criado asas, mas não criou asas, né? Evolução. Mas que ele tem esse projeto que poderia proporcionar isso daí, né? Na mesma forma, o estelar que, modificando o corpo, né? Essa daí é... Na verdade, era a orelha do lado da outra, que tinha uma comunicação, era conectada à rede, tal, e transmitia, conversava, mas ficou só uma orelha. Esse do Eduardo Kaki, né? Que a Nina, que é especialista nesse assunto, aí, tal, ele fez, trabalha com engenharia genética, tal, na área de artes, né? Fez um coelho híbrido que fica iluminado, no escuro, tal, né? Mexia em engenharia genética, tal. E a gente percebe que, uma vez eu fiquei, comecei a ver esse assunto, e falei, ah, deixa eu ver essa questão de prótese. Aí, quando eu sei pesquisar, quando eu sei descobrir que na pré-história, já o homem usava prótese. Quando eu perdia uma perna, então, tinha o osso de animal, um pedaço de galho, tal, dentes também, né? Isso daí foi, quer dizer, o homem vai superando suas necessidades, seus problemas e vai resolvendo, né? E na medicina a gente vê isso, né? Então, a gente vê marca passo, vê... Hoje já está mais adiantado. Tem substâncias que injetam e vai crescendo, e vai se misturando com o osso e vai formando. Não tem mais essas coisas, né? Ainda tem, porque essa outra parte é muito cara ainda, mas tem um monte de... Talvez, se a gente pegar aqui, tem várias pessoas. Quem tem implante? Implante deve ter um monte de gente, né? Quem tem marca passo, parece que tem alguém. Quem tem algum, sei lá. Essas próteses, se a gente for ver hoje, tem um monte de gente que vai usando. O óculos é uma espécie de uma prótese também. Se a gente for ver, o ser humano já é híbrido. Ele já está caminhando para ser um ciborque. E a gente vê isso daí na prática, né? Esses exemplos famosos e tal aí. E... E... E...